Padre Kelmon, Felipe Dávila, Soraya Tronic, Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. Essa é a seleção já escalada para o debate que será realizado e transmitido pela Globo na noite de quinta-feira. O debate começará depois da novela Pantanal, ali por volta das dez e meia da noite, e deve avançar madrugada adentro. Até pelo horário, o efeito do debate dificilmente será captado instantaneamente. Mas claro que eu e a Gazeta do Povo cobriremos os melhores momentos, aqueles que circularão ali pelas redes sociais nos dias seguintes e que podem ter alguma influência no resultado das urnas. Se bem que esse gesto estranhíssimo do ministro Alexandre de Moraes, aparentemente durante um julgamento recente no TSE, contamina totalmente a minha, a sua, a nossa capacidade de analisarmos as eleições. Mas isso é assunto para outra hora. Por uma questão histórica, o debate na Rede Globo é considerado aquele que importa de verdade. Ele é a maior vitrine das eleições. É assim desde 1989. Se bem que naquele tempo, a gente tinha como protagonista o mesmo Lula, Collor, e contávamos com coadjuvantes de luxo, como Ulisses Guimarães e Mário Covas. Por falar em coadjuvantes, eu vou começar falando dele, que foi a sensação do debate realizado no último dia 24 no SBT. Não, não, não. Eu não estava falando do púlpito vazio do ex-presidiário Lula, que covardemente trocou o debate do SBT por um comício com aquela meia dúzia de pelegos de sempre. Lula, que transpirando arrogância, justificou assim a ausência no debate. Porque eu gosto de debate. Mas os debates estão ficando difíceis. Porque, sabe, tem pouca gente com condições de disputar as eleições. E eu vou lá disputar com sim, que só tem um objetivo, me atacar. Porque eu estou em primeiro lugar. Eu estava falando mesmo é do candidato Padre Kelman, que não é padre, e que substituiu Roberto Jefferson como candidato do PTB. Usando uma curiosa bandana, o Padre, que não é padre, chamou a atenção por fazer ali uma dobradinha com Bolsonaro e por defender sem concessões certos valores que estavam em alta em 2018 e que foram responsáveis pela vitória do atual presidente. Padre Kelman, no embate com o ex-presidiário Lula, é promessa de fogo no parquinho, como dizem os mais jovens. E também é promessa de vermos muitos sorrisinhos como esse aí. Felipe Dávila provavelmente vai insistir na estratégia kamikaze de se ater à economia. É uma coisa que os liberais do Novo ainda não entenderam. Não é apenas a economia que motiva o voto do brasileiro. Sobretudo das pessoas mais simples, que não compreendem bem o funcionamento do Estado ou para que serve o governo. Felipe Dávila também deve apostar na estratégia questionável de bater tanto em Lula quanto em Bolsonaro, apelando aí para um sentimentalismo antipetista e antibolsonarista. Eu não sei você, mas eu vou fazer força para ficar acordado enquanto o candidato do Novo fala. A não ser que ele seja ousado desse jeito. Tá na hora de enquadrar o Supremo Tribunal Federal. Cuidado com a Polícia Federal, hein, Felipe? Aí temos as duas mulheres que concorrem à presidência. Soraya Tronic, sempre muito braba, sempre com a testa franzida, já tinha prometido virar onça no debate da Band. No debate do SBT, ela protagonizou este que foi um dos seus melhores momentos aí durante a campanha, ou pelo menos um dos mais cômicos. Não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. A candidata do União Brasil faz aquela dobradinha com Simone Tebit na defesa das pautas feministas. Tebit foi considerada por muitos a grande vencedora no debate da Band. Nos dias que se seguiram àquele evento, ela chegou a comemorar um crescimento incrível de um ou dois pontos percentuais em algumas pesquisas. Tebit que aposta no populismo de centro-esquerda, agregando pautas progressistas ao intervencionismo estatal, confundindo alhos com bugalhos, prometendo cinco mil reais para quem completar o ensino médio. Enfim, aquele jeitão do velho PMDB de fazer política. E se eu for eleita presidente da república, nenhuma criança vai dormir com fome no Brasil. Se eu for presidente da república, a chave da casa própria vai para você, mulher, que é a porta da cidadania. Se eu for eleita presidente da república, eu não vou cometer crime de corrupção. Vou pôr na cadeia quem faz, porque a corrupção mata. Ela tira o dinheiro que está faltando lá para servir a você, para dar qualidade de vida para a sua família. Aí temos Ciro Gomes, que é sempre uma promessa de diversão em qualquer debate, seja ele aí na Band, SBT ou Globo. Vale lembrar que desde o debate da Band, em que atacou firmemente a jararaca Lula, Ciro Gomes vem sofrendo pressão da esquerda e até de gente do seu próprio partido para abandonar a disputa e transferir os votos para o ex-presidiário. Por fim, temos os grandes protagonistas deste momento histórico, Lula e Bolsonaro. Sobre Lula, não há muito o que dizer. Afinal, ele concorre às eleições presidenciais desde 1989. E só não concorreu em 2018 porque estava preso. Estava preso. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E não concorreria em 2022 se não tivesse sido pela manobra do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin, que de uma hora para outra decidiu que Sérgio Moro não tinha competência para julgar Lula em Curitiba e assim anulou os processos em que Lula foi, repito, condenado. No caso de Lula, que já se comparou a uma jararaca e que no último mês já xingou os manifestantes do 7 de setembro de racistas, desprezou o eleitor do interior de São Paulo, chamando-o de capial ignorante e se dizendo um homem refinado. Tá aí, como eu dizia antes de ser interrompido pelas palavras do refinado Lula, o que se espera dele é que o encantador de serpentes tropece nas próprias palavras. E minta. Minta muito. Que exalte o MST, chame o agronegócio de fascista, defenda o aborto, elogie os ditadores sul-americanos. Enfim, aquele combo Lula que a gente já conhece. Quanto a Bolsonaro... Votou sim, para de mentir. Tá no teu DNA. Mentir e inventar números. No correntiano, discursaram contra e votaram a favor. Bom, só resta ao atual presidente e candidato à reeleição apontar as mentiras de Lula, que são muitas, e os valores deturpados do petista, que também são muitos. Apontar assim, com ênfase, e não cair nas armadilhas em que Bolsonaro sempre cai, quando o assunto é feminismo, por exemplo. Bolsonaro ainda tem que conter a rejeição que ele nutre pela emissora anfitriã do debate, a Globo. Fomentar um clima de animosidade com os apresentadores nada ajuda um presidente e candidato que, neste momento, tem que enfrentar inimigos maiores e mais poderosos. Se é que você me entende. Repetindo, o debate da Globo vai ao ar amanhã, quinta-feira, dia 29 de setembro, às dez e meia da noite. E a repercussão você acompanha aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube, na sexta-feira, dia 30. Agora, preste atenção a este presentaço que a Gazeta do Povo está dando para você. Um grande irmão que tudo vê. A mudança da linguagem. O cancelamento de opiniões. O clássico 1984 de George Orwell nos alerta sobre a importância da liberdade. E hoje parece tão atual quanto quando foi escrito. Por isso, a Gazeta do Povo está lançando uma edição inédita e gratuita dessa obra fascinante. Baixe agora o e-book grátis e ainda ganhe conteúdos exclusivos sobre o autoritarismo dos tempos atuais. Reforçando a mensagem, o e-book do romance 1984 de George Orwell está disponível para assinantes e não assinantes. Clique no link da descrição do vídeo, baixe o e-book e aproveite para assinar a Gazeta do Povo. Aproveite para apoiar o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que defende os mesmos valores que os seus. Por apenas 99 centavos nos primeiros dois meses, você tem a oportunidade de degustar esse que é o melhor jornalismo do Brasil. Por esse valor, você tem acesso a todo o conteúdo atualmente de acesso restrito aos assinantes, como as minhas colunas. Sério, modéstia à parte, onde mais você vai ler um texto? Como esse aí que fala do sonho de gente, como Felipe Neto, de entrar para o clubinho progressista representado pelo PT? E tudo com um bom humor ainda por cima? Então você já sabe, 99 centavos nos primeiros dois meses. Assine e não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma